Após nova prova, Biel ganha novo poder para a roça e surpreende a todos. Uma informação importante é que a Record, empolgada com a audiência, decidiu estender a final de A Fazenda. A grande final da atração era para ser no dia 10 de dezembro e foi estendida para 17 de dezembro. Em uma conversa com Mariano, Jack disse que Mirel está muito forte no jogo por causa do carro de som e ela entendeu que Mirel está muito forte no jogo, pois mais pessoas estão se aproximando dela, e ela disse assim Aquele carro de som deu a entender que Mirel está muito forte lá fora, e aí olhem a quantidade de pessoas que se aproximaram dela. Por outro lado, próximo da formação da roça, Biel cogitou mandar Jojo para a roça, com quem ele teve uma desavença na última formação da roça. Mas na tarde desta segunda-feira, Biel foi comunicado que ele foi o grande vencedor das provas realizadas na semana passada por um patrocinador. Foi dito que Biel ganhou um poder secreto que ele deve usar na formação da roça. E além disso, ele ganhou 10 produtos que ele tem que escolher e eles vão enviar para sua casa. Então, vamos lá. Amém.